São da banana no atacadão, sacolão de banana aqui por 5 reais ó Um saco de banana aqui, vocês estão vendo aqui ó, 5 reais e o abacaxi 3 por 10 ó 3 abacaxi por 10, as cores mais lindas do mundo, só quem tem é o atacadão viu Ou é disso, 3 abacaxi por 10, 3 abacaxi por 10 É 3 abacaxi hoje por 10 Só abacaxi novo E olha o melão aí, olha o tamanho desses melão aqui ó É diferenciado Só quem tem mesmo aqui é o Edilson com o atacadão E corra pra cá que sexta-feira ele não abre não viu E o mamão tão aí ó, as cores mais lindas do mundo E o preço do mamão só 1 real e 99 centavos Procure se você acha em outro canto este preço Cuida galera, cuida cuida, vamos comprar que hoje é feriado não Venha pra cá, as portas tão abertas pra tratar vocês clientes Com o maior carinho e respeito aqui no atacadão das frutas É show papai, e o cheiro verde continua aqui ó Tamo junto misturado